Pilateiros e pilateiras desse Brasil, tudo bem com vocês? Tô aqui pra continuar a parte 2 do Respondendo Questões lá do Instagram. Essas questões foram enviadas na rede social da Valpilates Group e também na minha rede social luanabernardo.pilates. Se você ainda não segue, corre lá no Instagram e segue os nossos perfis, tá bom? Vamos então pra parte 2. Se você ainda não me conhece, eu sou Luana Bernardo, treinadora do Grupo Val e gestora de estúdios de pilates há mais de 10 anos. Então vou responder essas questões, continuar o desafio aqui das questões do Instagram. Lembrando que eu não vi as questões antes, tá? Então estou lendo e respondendo como eu responderia lá nos stories. Vamos lá. Meu cliente não compra plano. Tem até uma carinha triste. Não sei o que fazer. Bem, se ele não compra planos, talvez a maneira que você está abordando a venda dentro do seu estúdio, que pode estar falha, tá bom? É importante você moldar esse cliente. Ter um cliente que está acostumado com o formato do mensal, Os estúdios não podem começar ofertando planos anuais, por exemplo. Tente ofertar planos um pouquinho menos estendidos, trimestral, quadrimestral, chegando ali até o semestral. Encontre um valor atrativo para os seus planos e migre aos pouquinhos esse cliente, tá? Então esse, ah, ele não compra planos. Vamos tentar falar no geral. Talvez você está se incomodando com um cliente, dois, né? Vamos falar do montante. Trabalhe essa herança, essa nova herança aí de venda no seu espaço aos pouquinhos, tá? Aulas em grupo ou personalizadas. Qual o melhor para mais lucros? Essa é uma pergunta interessante. Porque o que eu tenho que te falar aqui? Que o modelo de negócio de Pilates, ele é próspero. O que vai te trazer mais lucros? É saber lidar com essa gestão. Não necessariamente se você vai atender mais pessoas dentro do seu espaço, que você vai ter um lucro atrativo. Vai que você erra na precificação, né? Então, claro, o volume, ele pode ser trabalhado de uma forma inteligente para você ganhar um pouco mais de lucros no seu faturamento. Mas não é o que vai determinar, tá? Então, o personalizado ou em grupo, os dois são dois formatos prósperos de venda. Você tem que alinhar a gestão. Combinado? Quantos instrutores se deve ter no estúdio? Bem, a pergunta está meio vaga, mas eu vou tentar entender esse instrutor. A pergunta desse instrutor. Talvez ele queira entender qual o tamanho de um time, o tamanho ideal de uma equipe dentro de um estúdio de Pilates. Será que é isso? Se for isso, também depende do que você trabalha dentro do estúdio. Lembra que eu acabei de falar que depende de como que você faz o atendimento? Então, vamos pensar no modelo de negócio com atendimento até três alunos por horário. Você vai avaliar essa agenda. Que horas que inicia? Que horas que encerra? Eu preciso de instrutores o dia todo? Eu preciso de instrutores todos os dias dentro do meu estúdio? Você vai avaliar, na verdade, um time ideal de acordo com o agendamento que você oferta. Seu espaço, ele tem aulas simultâneas? Aulas em grupo e aulas personalizadas? Ou não? Ele tem só um tipo de atendimento, tá? Então, não tem como eu te dizer qual é o time ideal dentro do seu espaço. Você que vai ter que avaliar qual a necessidade de instrutores, de dias, de horários dentro do seu estúdio. Combinado? E a última aqui da minha listinha. A maneira que escreveu ficou engraçada. Cliente caloteiro. Como fugir deles? Você não vai fugir de clientes caloteiros. Na verdade, ele que vai fugir de você, tá? Se você tem uma gestão alinhada, se você tem formas de pagamento, formas de crédito bem alinhadas dentro do seu espaço e controle sobre os inadimplentes, esse caloteiro vai chegar uma hora que ele não vai mais frequentar o seu estúdio, tá? Porque tudo tem limite, porque ele sabe que ele está em dívida, ele sabe que não vai poder continuar as aulas com você. Então, como fugir deles tendo uma gestão mais profissionalizada? E eu estou aqui para ajudá-los no que vocês precisarem, tá bom? Pessoal, entendeu a importância de profissionalizar a gestão em pilares? Com perguntas simples no Instagram, eu consigo te mostrar que isso realmente vai fazer diferença dentro do seu estúdio. Então, fica de olho nas novidades aqui na VOL. Vai ter curso de gestão para vocês. Fique atento. Não deixe de se inscrever no canal. Ativa sininho de notificação que você vai receber todas essas novidades em tempo real. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Itãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ� những video hấp dẫn E aí E aí �